Eu me senti realmente desconfortável. Como foi o voo e quanto eu paguei para essa aventura? Primeiras impressões da Rússia, especificamente de Moscou, muito misturadas. Oi! Cheguei o primeiro vídeo para vocês diretamente da Rússia, gente! Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês pelo apoio e palavras carinhosas que vocês me mandaram. Nunca recebi desejos para boa sorte e boa viagem na vida toda inteira. E no YouTube, e no Instagram, e nas mensagens, e no e-mail, e em todos os lugares. Vocês são realmente família e amigos para mim do graça. E no mesmo tempo, eu sinto muito que eu fiz vocês ficarem tristes e alguém até chorar. Isso é totalmente não os sentimentos que eu quero dar para vocês com o meu canal, comigo, com a minha energia. Mais uma vez, aquele vídeo não era despedida de jeito nenhum, gente! Então, quando eu percebi que tantas pessoas ficaram tristes, eu me senti realmente desconfortável. Eu não sei, eu estava pensando que eu falei alguma coisa errada no vídeo. Ou pode ser que eu expliquei mal, ou eu não sei o que, mas eu estava preocupada realmente que eu fiz tantas pessoas tristes. E coisa pelo contrário, o que eu queria fazer? Então, não tem razão pelos pensamentos tristes. Eu não mudei nada como canal e não estou planejando, na verdade, mudar nada. Pelo contrário, eu finalmente vou conseguir fazer o conteúdo que vocês me pediram tantas vezes. Mostrar algumas coisas interessantes da Rússia. Falar mais sobre a opinião dos russos, sobre os brasileiros ou o Brasil. Eu vou conseguir fazer para vocês um tour pelo apartamento russo, de verdade! Eu estou super animada sobre tudo isso, porque agora, entre os vídeos que eu fazia antes, vai aparecer alguns vídeos da Rússia, de verdade. E eu vou ter essa possibilidade para reunir um pouco mais, um pouco mais, esses países que são tão longos, mas tão interessantes e únicas. E também feliz para ter possibilidade para comprar algumas coisas para vocês, que eu vou trazer da Rússia para o Brasil, que é possível comprar só na Rússia. Então, desculpa se eu expliquei alguma coisa errada naquele vídeo e fiz vocês tristes. Gente, por favor, me mostra seu sorriso brasileiro. Como foi o voo e quanto eu paguei para essa aventura? Tinha muitas perguntas, queria dividir com vocês. Voo foi longe pra caramba, não provavelmente vocês podem imaginar. Primeiro voo 15 horas de São Paulo para Catar. Lá, parada, eu tinha tipo 4 horas, mais ou menos, e depois mais um avião de Catar para o Moscou, mais 5 horas. E claro que é cansativo, vocês podem imaginar. Cansativo para o capeta, mas é lindo e eu estava usando o Catar Airlines e, meu Deus do céu, a avião tela de verdade. Eu já dividi com vocês no meu Instagram as coisas como foi da viagem. Eu com certeza recomendo para vocês me seguir no Instagram, porque lá tem informação mais atual e algumas coisas que eu posso tirar foto e mostrar para vocês só no momento. Nos stories, nos stories, principalmente nos stories. Então, comida na avião foi nem me fala tudo. E saladas, e prato principal, e frutas, e sobremesas, meu Deus. Essas empresas dos países árabes podem organizar tudo no nível bem alto, né? Vocês sabem. Eu peguei um livro para voo, mas no final eu não li tanto. Voo tinha várias câmeras externas que você poderia ver como o piloto do avião viu o nosso voo. E várias outras coisas. Filmes, músicas, jogos. Tinha tela para cada passageiro e você poderia... Aproveitar o tempinho lá. E quanto eu paguei para toda essa aventura do Brasil para a Rússia? Todo mundo me pergunta, mas na verdade isso não é secreto, gente. Vocês podem colocar na internet São Paulo, Moscou. E lá, depende do dia, depende da estação, depende das muitas coisas, vai ter as passagens. No meu caso, eu paguei quase dois mil reais. E isso foi a passagem mais barata naquele momento. Sim, tinha muito mais caro. Primeiras impressões da Rússia, especificamente de Moscou, muito misturados. Primeiramente, aqui é calor para capeta. Não tem como explicar. E não tem palavras para explicar como. Eu não consigo deixar abertos os meus cabelos porque eu estou morrendo. Eu só aguardo assim, de algum jeito. Aqui é verão, agora julho está sal, mais calor do ano. Agosto, não sei como vai ser. E diferença principal com o clima do Brasil, que eu já estou sofrendo com essa diferença, é a úmida do ar. No Brasil, clima tropical. Clima tropical tem umidade. O clima médio, como aqui na média Rússia, na média da Europa, não tem umidade. E o ar seco, pra capeta. Se você não vai beber água, especialmente para mim, depois do Brasil, onde você não precisa pensar muito em hidratar sua pele. Não, precisa também, mas não tal frequentemente como aqui. Meu rosto totalmente não gosta. Ficar aqui, meus lábios também, tudo bem seco. E todos os dias eu preciso colocar alguma coisa. Hoje está fazendo 37 graus. E nenhum pequeno chuvinho. Eu me acostumei em São Paulo, que acontece também calor na verão, mas depois de calor, está chegando alguma chuva rápido para refrescar a cidade, para refrescar tudinho. Mas no nosso tipo de clima, não tem muitas chuvas na verão. Então, um pouco complicado. Também preciso falar que 2 anos e meio é muita gente. Eu já me acostumei para o Brasil tanto, que várias coisas aqui, para mim, já parecem um pouco estranhas. Como as pessoas falam, como elas agem, como as coisas funcionam. Vou dar um pouco mais olhada e fazer outro vídeo especificamente nesse assunto para vocês. Minha família e meus amigos, claro que encontraram-me com grande prazer, amor. E sou muito feliz ver eles de novo. Especialmente depois do Brasil, né? Que me ensinou muito sobre essa valorização da família, de todos os relacionamentos. E eu estava curiosa ver eles de novo. Como eles vivem aqui no dia a dia, como estão as coisas. Especialmente minha mãe. Ela mandou grandes beijos para vocês. Eu traduzi seus comentários para ela e mensagens que vocês mandaram. Super obrigada pelo carinho, gente. Agora, para mim, super legal e importante para ter tempo com ela. E eu sei que para ela isso também é importante. Mas, infelizmente, gravar um vídeo juntos, por enquanto, ela não quer de jeito nenhum. Ela é um pouco menina tímida, sabe? Um pouco diferente do meu caráter. Mas vamos ver. Eu vou tentar falar sobre isso com ela de novo depois, quando ela vai melhorar mais. Enquanto isso, meus outros amigos e minha tia, por exemplo, não são tímidos no jeito nenhum. E a gente já falou sobre alguns planos para gravar para vocês. Provavelmente vocês já viram alguns meus amigos já nos stories, no meu Instagram com Cachaça Brasileira. Vocês perceberam, né? Eles são não tímidos. Aliás, sobre minha família e os meus amigos. Como eu percebi que algumas coisas agora, para mim, um pouco estranhas aqui na Rússia, eles me falaram mais ou menos a mesma coisa sobre como eu ajo depois do Brasil. E depois dos brasileiros. Os russos falam que agora eu sou, tipo, outra pessoa. Outra pessoa! Prazuca, né? Tipo, até em russo, agora eu falo de algum outro jeito. E às vezes, algumas palavras até com sotaque. Eu vou perguntar mais, meus amigos, sobre esse assunto depois de algum tempo para entender o que eles falam. Para entender melhor como exatamente o Brasil me mudou. E vou fazer outro vídeo para vocês sobre isso também. Ontem, eu tinha passeio com o meu amigo e eu me senti como turista aqui. Algumas coisas novas apareceram na cidade. Eu não conheço como funcionam. Alguns novos restaurantes. Alguns novos lugares. As pessoas se vestem um pouco de outro jeito agora. Algumas novas palavras modernas para as pessoas jovens até apareceram. É muito estranho, mas nas primeiras noites quando eu estava indo para a cama eu estava pensando, eu peguei em mim mesmo nessa ideia que eu não conheço várias coisas aqui e eu preciso, às vezes, ajuda das pessoas para me explicar como ir para algum lugar ou qual aplicativo melhor baixar para fazer essas coisas. Meu Deus do céu! Não sei se vocês podem entender o que eu estou explicando agora para vocês. mas, parei, me parece que eu estou um pouco na dúvida onde exatamente eu agora me sinto como em casa. Porque para sentir como em casa é super importante saber como as coisas funcionam para se sentir absolutamente confortável, né? Vocês também perguntam-me muito sobre a minha caixa postal em São Paulo sobre meu Pix número nada mudou, gente. A chave da caixa postal eu deixei com meus amigos no Brasil, em São Paulo espero resolver em breve todas as minhas coisas no dia a dia e já nessa semana fazer live para vocês no meu canal. Os vídeos vão aparecer no canal do mesmo jeito três vezes por semana segunda, quarta e sexta. Só agora a gente vai colocar nisso um pouco das aventuras do Marucinha Brazuca em Moscou. Estou super feliz já anunciar para vocês que o próximo vídeo que eu vou gravar daqui para vocês é sobre os presentes e coisas que eu trouxe do Brasil para a Rússia para meus amigos que eles pediram ou eles quereram o que os russos sonham para ganhar do Brasil. Eu ainda tenho tudo isso em casa e vou mostrar para vocês antes de dar para eles. O que você acha que eles pediram? Pode adivinhar? Fala suas ideias nos comentários. Desejo hoje uma semana para todos vocês gente, recebam meus vibrações positivos da Rússia Beijo no coração e até o próximo vídeo. Пока, пока!